Bom dia, gente! Deixa eu limpar aqui. Bom dia, gente. Acabei de lavar meu cabelo, que eu tô com banho. E agora eu vou lá embaixo comprar algumas coisas que minha mãe quer fazer bolo de chocolate. Porque ela acha... Ela tá com fé. Ela tá com fé. Ela acredita que a minha irmã vai vir com as crianças. Minha irmã falou que ela viria sábado pra cá. Hoje é sexta. Porém, gente, está chovendo muito aqui. Na verdade, parou agora, né? Parou de chover, né, mãe? Parou. Mas tá chovendo faz três dias, né? Três dias seguidos, gente. Sem sair pra fora, a gente tá. A minha mãe colocou um dorama ali, que falaram que é bom. E agora eu vou lá embaixo. Vou lá embaixo ver se eu comprei as coisas pra fazer bolo. Pão de queijo. Você quer fruto também, mãe? Que frutas. Eu vou lá embaixo comprar, gente. Então eu vou lá embaixo. E faz tempo que minha mãe não grava, ela não tava muito bem. Depois que o resultado da eleição também. Vou fechar aqui a sacola de pão. Aí nós acordamos cedo, dobrei roupinha, me lavou a louça. Passamos um pano no chão. E agora é meio-dia e eu vou lá embaixo. Já tô pronta já. Só vou pegar a chave do carro, dar um jeito nesses cachorros pra ver como é que eu vou sair. Sem eles saírem e se sujarem inteiros. Gente, o quadrinho que a minha mãe ganhou da minha irmã. Ela colocou na parede. Então, gente, eu vou lá. Meus amores, a Jane foi no mercado. Foi lá no posto buscar a minha receita que tá lá. Ela deu no dia das crianças. Ó, meus amores. Já chegou o dia das crianças e a Laíne disse que ia vir, né? Não sei se vai vir por causa da chuva. Trouxe isso pra ele. Beijo pras crianças, gente. Eu já não comprei presente. Amanhã eu vou ver. Eu vou dar um jeitinho de ir lá na rua. Então, meus amores, a gente tá querendo fazer um bolo de chocolate pras crianças. Espero que a Laíne venha. A Laíne mandou perguntar se tava chovendo aqui. Estão planejando vir. Mas começou a chover, meus amores. Pro abacaxi, vai fazer um bolo de chocolate delicioso. Igual aquele do meu aniversário, que eu já fiz duas vezes, né? Que eu gostei bastante. Comprou manteiga, abacaxi, coco pra colocar. Aquele chocolate, gente. Laranja, banana. Chocolate, vai colocar no fogo, né? Vai ser bolo de chocolate. É o meu preferido. E eu creio que é das crianças também. Eles gostam, né, gente? Até meu, tá? Você não trouxe um desse pra mim, não? Porque eu quero te fazer isso aqui pras crianças. Eu comprei cinco. Então, meu bem. Aquela não é seu? Então, três pras crianças. Nossa, Yasmin não come. É mesmo. A Yasmin é um bebê. É. Então, ela está esperando a minha filha, meus amores, que vai vir. Se Deus quiser. Tem quatro netinhos lindos, que eu amo demais. Aí a Diane e eu, vai fazer um bolo de chocolate delicioso pra eles. Pra nós. Minha mãe está desanimada. Se Deus quiser. Aquele bolo gostoso. Estou esperando a minha filha com muita animação. Mas está chovendo. Demorando também. Se elas não virem, é por causa da chuva. Eu queria tanto que vinhesse, né? Mas dá pra vir segunda, se não vinha, eu sábio, né, gente? Nós vai cobrir com chocolate. Chocolate 40, ó. Delicioso. Esse aqui com amido. Então, o nosso bolo é bolo de casa mesmo. Bolo caseiro. Aquele bolo saboroso, gostoso. Que a gente faz do jeito que a gente gosta, meus amores. É assim que eu gosto de fazer. Meus amores, estou preocupada, meus amores. O tempo ainda está de chuva. E minha filha ia vir. Eu acredito que ainda vai vir. Pra passar com a gente o dia das crianças, meus amores. Estou tanta vontade que ela venha. O maior é as nuvens. Falei pra ela. Se não der pra vir, porque está chovendo, vem no outro dia. Não deixa de vir, não. Estou preparando almoço aqui, meus amores. Já fiz arroz. Olha a panelona de arroz. Nós gostamos de fazer bastante. Feijão. Está uma delícia esse feijão, meus amores. Eu fiz um frango. Olha o feijão. Acabei de preparar o almoço. Eu que fiz o almoço. A Jane quando faz. Ai, mãe, quase não cozinha. Não cozinha o quê? Eu cozinha sim, meus amores. Porque a Jane, se ela faz comida um dia, ela faz a semana inteira. Porque ela faz a panela cheia de arroz. Eu fiz também. Suou, hein, meus amores. Essa carne está uma delícia, olha. Eu fiz ela bem suculenta, meus amores. Olha. Não sei se dá pra ver direito, olha. Olha como que está esse frango, olha. Que delícia que está. Olha o molho. Coração fígado de frango. Olha o molho. Olha. Olha o frango que eu preparei. Eu preparo igual a minha mãe. Eu deixo secar. Eu afogo ele assim, né. Espero secar o cardo. Chegar no óleo dele. Olha. Eu espero chegar no óleo dele pra colocar o colorau. Eu ponho cebola e deixo secar. Ficar esse molho delicioso, olha. Igual está aqui, olha. Que delícia. E o cheiro? Vocês não imaginam o cheiro que está esse aqui. Olha. Vocês veem bem como que ficou essa delícia, olha. Tem salada também. Bora comer, meus amores. Aqui meu pratinho já preparado. Vou colocar a salada aqui, meus amores. Pra completar essa delícia. Bora comer. Gosto de cozinhar, meus amores. Porque eu faço do jeito que eu gosto. Bem gostoso. Meus amores, a minha comida é completa, olha. Até a salada eu fiz. A Jane está colocando o dela também. Aí, Jane. O almoço da Jane, meus amores. Bora almoçar junto com a gente. Milagre, meus amores. Oxente. Só porque eu estava muito triste. Meus amores, eu gosto tanto de salada. Chorando porque o Polaco está na rua. Pai dela. Nunca vi uma filha gostar tanto do pai desse jeito. Polaco, vem, Polaco. Sua filha chorando. Olha lá, olha lá. Olha a minha. Olha. Como é que ela fica? Chorando por causa do pai dela. Olha. Eu quero o pai. Amor de céu. Cadê o pai, mamãe? Eu não venho. É o pai dela, sim. É o pai dela. É o pai que ela conheceu. Ela não parece ele. O pai é quem cria, minha filha. Oxe, ela assumiu a responsabilidade. A responsa, uai. Responsabilidade. Meus amores, está fazendo um bolo. Igualzinho do meu aniversário para meus netinhos de presente de dia das crianças. Nós vamos comemorar juntos, se Deus permitir, e abençoar. Fazer um bolo delicioso de chocolate. Gostoso. Dessa vez vai estar mais gostoso ainda. Vamos apanhar é fruta, abacaxi. Fazendo aqui, ó. Calda de abacaxi. Para embebedar o bolo e fazer recheio. Polaco, vem logo, cara. Vem, Polaco. Polaco, vem. Vem, Polaco. Fadinha, gosta dele. Gosta do pai. Aqui, a Pandora, chamando você. Vem, Polaco. Meus amores, nós tiramos as coisas. O lixo já colocou para fora. Colocamos umas coisas que tinha de colocar. Trabalhamos duro hoje. Chega que estou suada. Mas deu tudo certo. Vai entrar, negão? Vamos entrar, vamos. Polaco, vem. Vamos, amor, o que ela faz, ó. Ela faz assim para os outros saírem. Vamos ver. Ah, entrou. Vem, Polaco. Polaco, Polaco. Tadinha, a Pandora. Vai continuar chorando aí, Pandora. Queimando, veio. Você está batendo aqui, Chá? Você está batendo? Um ovo, um leite, assim. Não chega. Gente, eu bati os líquidos no liquidificador. E agora minha mãe está batendo o trigo ali. Tem que comprar uma, tem daqui a um, Chá. Não, não tem uma batedeira. Olha lá, olha lá. Um fuê? É um fuê. Será que é bom? Eu acho que é. Pega lá, pega lá para a gente ver. Poxa, eu sei que tem que pegar. Quem foi que deu para nós isso aqui? Quem foi? Foi a Nichelle. A Nichelle. É rodando, mãe. A Nichelle? É assim, minha? Então, mas rodando assim, né? A Nichelle, aí, Nichelle, estou fazendo bolo para meus netos. Se você quiser vir comer um pedaço, pode vir, está convidada. Espero que dê tudo certo deles virem. Meu Deus, a pessoa para ir. Para comer bolo, né? Que dê certo, Jesus. Amanhã eu vou fazer pão de queijo. Será que desmanchou tudo, hein? Agora que você temzinho aqui? Uhum. Nossa, é bom mesmo. Ó. Mas tem que virar para a câmera. Tudo, né? Será que está bom, gente, o bolo? Hum. Então, eu vou colocar o fermento. Acabei de ralar o coco. Meus amores, pensa num coco gostoso. Está docinho para colocar no bolo. Vai ficar uma delícia, não vai, meus amores? Fazendo com tanto carinho aqui para ficar gostoso. Para comer junto com meus netos. Meu Deus, amor. Está fazendo uma cobertura. Cobertura do bolo de chocolate. Será que está bom colocar mais o bolo de chocolate, né? Foi mais, para ficar bem negrinho. Eu gosto de pretinho. Toma esse também. Mas eu que vou ver o bolo também. Eu vou olhar o bolo. Nós não sabemos que fica essa coxa nova. Esse negócio é mole. Será que não vai derreter? Não, não tem que ir, não. Não vai derreter aqui dentro, não? Eu vou ver para isso. Será? É. O negócio está molhinho lá dentro. Eu vou ver para isso. É. Está aí, meu amor, olha. Eu adoro. É a de plástico que derrete, na verdade. A de plástico não derrete. Eu acho que se mexer com o esbastar o fogo... Já está no último esbastar. Já desliguei, não deu? Não já está bom, não? Não, não. Não, não. Vai demorar, André, só. Ah, é? Isso, nossa. Nós estamos subindo agora? Meu amor, está cozinhando leite condensado aqui, ó. Para fazer o recheio com abacaxi, morango, coco. Eu acho que vai ser abacaxi e coco dele. O morango que você comprou para estar tudo podre. Perdeu o morango ali, hein? Mas ficou tudo podre ou não? Tá. Ah, eu tiro o podre. Eu colo comigo, é um monte. Vem. Meio grinho gostoso. E o rolo? Passando? Vai, mas mexe aí. Você viu que não deu o trocado de panela? Vamos ver isso aí. Tô mexendo. Vamos ver aqui em brasileiro aqui. Mexe. Não está grudando. Só fica pronto quando nós já desgrudaram a panela. Vai estar carinho, ó. Olha o tanto que estava no tubão já. Falei que tinha que trocar de panela. Só troca se quiser, mas dá um trabalho. Então, mas do jeito que você está mexendo aí, não está abaixando. Abaixar onde? Porque eu vou abaixar já. Tem que abaixar. Ele não baixa não. Não é a quantidade, né? Tudo isso. Você subiu. Vai lá, não está dando sorte não. Ó, gente. Aqui está o abacaxi com a calda. Tem coco. Tem o leite condensado. A gente já deixou cozinhar até demais, né? Ficou bem escurinho. Aqui está o brigadeiro da cobertura. Quebrou. O bolo está dentro do fogo. Nossa, coziu bastante, hein, mãe? Coziu. E eu vou colocar leite condensado. Não, creme de leite ali, ó. Amores, nós já cortamos o bolo, ó. Já cortou. Aqui está o abacaxi, coco. O recheio. O recheio. Creme de leite com leite condensado cozido. E aqui cobertura de brigadeiro. Vai ficar uma delícia, meus amores. Está aí o bolo. Prebedei, meus amores, o bolo. Agora vamos colocar o recheio. A gente bebedou com abacaxi, viu, gente? Suco de abacaxi. É... Colocar aqui no meio para puxar a poscada. Cozido com açúcar, né? É muito gostoso. Esse creme de leite, gente, ele vai ficar durinho depois, viu? Aí ele vai cair tudo lá no canto. Puxa, puxa, puxa. Nossa, é muito, será? Ó, gente, coco e abacaxi. Será que é bom? Nunca aproveitei. O bolo nosso é eclético. O que é eclético? Diferente. É de prestígio, mas prestígio com abacaxi fica bom também, ó. Gente, dá para nós enfeitar ele com abacaxi, com coco por cima, né? Aham, sim. É. Já que aproveitar que tem bastante, né? É. Para, na verdade, todo mundo come com coco. Né? Aí. Ó, gente. Não queimou, ficou ótimo. Poxa, não vai partir. Tá errado. Poxa, o que aconteceu? Ele sempre abre. Ah, deixa assim, não tem problema, não. É, mas tá até para lá, né? O gordo já tá gostoso. Não importa, não, hein? Não, o meu também ficou assim aquela vez. Aqui, ó. Aí, meus amores, o negrão já tá todo lisinho. Gente, não tá muito lindo ainda, mas deve tá gostoso. Vai ficar. Molhou, né, Lico? Aqui, ó. Vem, né? Esse que cai aí, recesso de gostosura. É, mas de ter colocado mais no meio o abacaxi, né? Tá tudo caindo pelos cantos. É delícia, filha. Então, vamos jogar a cobertura. Vamos. Fazer o quê, né? Já tá bom já, né? Bebidão suficiente. Não sei. É, ó, já coloquei. Colocar demais já é espincar tudo, né? Tá bom. Ai, meu Deus, ela não é muito boa nisso. Eu sou. Olha que delícia. E que negão. Tem que deixar cair dos lados, mãe. Tem que deixar? Tem. Ah, então tá bom. Vai empurrando e vai caindo. Ela mesma vai. Lá de cá. Será que as crianças vai gostar, Randa? O bolo preferido, meu? Não sei. Puxa, eu não vim a ver do lado aqui pra você ver. Cobre. Ó. Em volta dessa parte que não tá muito bonita. E nós resolveu, gente. Nós tava com pressa. Nós não esperou o bolo esfriar muito bem. Aí abriu um pouquinho, né? Mas nós fechou ele também. Né, mãe? Brasileiro, você dá um jeitinho, né, meu amor? Tem mais coco, né? Tem. É só ralar. Vamos pegar lá. E aí, gente? O que vocês acharam do nosso bolo? Dessa vez, uma criação com coco e chocolate. É. Como que ficou? Que delícia, Chão. De prestígio. No dia seguinte. Bom dia, gente. Deixa eu ver. Vamos sentir. A minha irmã tá vindo pra cá. Aí, eu vou fazer pão de queijo. Tá forvendo leite com um pouquinho de óleo. Eu não coloco muito óleo, não, tá, gente? O diferencial do meu pão de queijo, acho que é esse. Bem pouco óleo. Coloquei meia xícara de óleo, eu acho. Nem meia. Não. Bem menos que meia, gente. Só um pouquinho de óleo. Esperar subir. Medo de subir. Aí, gente, ó. Organizamos a casa. E agora, eu vou escaldar a massa com aquela misturinha ali. Mas, eu tenho que correr. Aí, tem os óleos. Tem o queijo ralado. Enfim, tá tudo preparado aqui. Tudo preparado para fazer, né? Esperar subir aqui. Aí, eu já falo com vocês. Leitinho da fazenda. Coloco um pouquinho de água, gente. Tem diarreias. Dependendo do leite, se for forte. Aê! Subiu! Aí, gente, eu vou escaldar essa massa aqui. Colocar ovo. Beijo alado. Enfim. Vou preparar. Vou agonar, porque leiteira não tem. E eu não vou colocar tudo, não, gente. Eu vou fazendo de olho, tá? Eu coloco tudo de olho. Para a massa não ficar muito mole. Eu vou mexendo. Eita, tá de ponta cabeça do celular. Meus amores. Minha filha, Mariana, vai vir, meus amores. Olha, nós estamos fazendo pão de queijo. Olha que gostoso. Tá quase pronto. Jayne. Vamos ver nessa água aqui. Para colocar aqui, meus amores. Nessas mamadeiras que eu comprei para minhas netinhas. Eu já estou passando a água quente em tudo. Que talvez resolva usar alguma, né, meus amores. Comprei para minha netinha. Ó. Um kit de mamadeira. Esse aqui eu vou dar para o Ita, esse aqui. Eu quero comprar um tratorzinho para ele. Quero comprar um tratorzinho. Meus amores, esses carrinhos bonitinhos, né? Olha o tamanho. Olha. Esse vai ser para o meu netinho. Ó. Parece ser grande, né, meus amores? Ai, se dera comprar um grandão para ele entrar dentro. Meu Deus. Estou tão feliz que as crianças vão chegar, gente. Meus amores, já lavei. Passei tudo na água quente. Já está tudo no jeito aqui, ó. Encontrei para os meus netos, para a minha netinha mais nova. E aí passei na água quente, fervendo, para ficar preparado, né? Talvez ela está aqui e queira usar em alguma coisa, né? Esse aqui também, todos eles. Meus amores, estou pensando, eles estão vindo. Porque a gente se preocupa, né, meus amores? Eu não sei porquê, mas a gente se preocupa. Não chegaram ainda, mas nós estamos esperando. Deus quiser. Oi, filho. Tudo bom? Bom dia. Esse menino aqui, meus amores, ó. Tem 11 anos já. Esse menino. Quando ele veio morar comigo, era um bebezinho. Olha aí, menininho de vovó. Põe aqui, ó. Põe o bolsinho. Aí. Esse é o Itam. Tem 3 anos. É 3 anos, Elain? O Itam. 3. 3 anos. A Yasmin está com 2. Olha que linda, gente. Os olhos azuis. Olha, filma de pertinho, pessoal. Yasmin. Yasmin. Linda princesa do vovó. A Olivia, não sei quem maquiou ela. Ela, hein? A Mariana. Esse maquiagem não está. Está aqui. E é bonito que gosta de maquiagem. Está no excesso. Ô, mãe, por que você está mexendo na maquiagem da menina? Ela ficou ótima. Deixa a menina maquiada. Ela quis se arrumar para a vovó, né, filha? Oi. Fala um oi, pessoal. Oi. Ela tem vergonha. Linda. E essa é a Mariana. A Mariana. A Olivia tem 5 anos, ou não é 6? 5. 5. 5 anos. E a Mariana com 7, né, Mariana? Já fez 7. Vem cá, princesa. 7. A Mariana. Minha primeira neta. Não tem o neto favorito. Eu tenho provas que sim. Minha mãe perdeu o neto. Minha mãe perdeu o neto. Perdeu. Minha mãe perdeu o neném. Sim, mas ainda não vai ter mais ainda. Só se orar. Tipo, com vontade de Deus, ela vai ter. Eu vou ter mais neto. Se Deus quiser, eu gosto. Ah, e eu só não tenho primo, né, filha? Sim. Pois é. Porque aqui eu não tenho filho, né? E eu não tenho tio, né? Porque alguém não fez casar e nem tenho filho, né? A filha da Olivia, parece com ela. Parece a Olivia. Que lindo, né? É, tímida. Então, bastante feliz. Feliz demais, gente, que a minha filha tá aqui. A Elaína. Olha como é que é a Elaína que é bonita. Olha, toda bonitona. Ela tá bem elegante, de calça. Eu acho que a mulher se veste muito bem de calça pra viajar, fia. Passear. Fica mais confortável. Fica mais confortável. Fica muito mais confortável. É, você chega. Fica à vontade. Agora que eu sei disso, quando eu vou voltar, eu vou levar calça. Acho que eu... Eu não basto. A minha igreja não tem essa doutrina de calça e saia. É, tudo... Tudo... A gente chegou aqui na casa da minha mãe, ela lá, com os crianças. Toda linda de vovó. Que bonitinha de vovó. Olha aqui. A princesa mais nova. E a mais velha. E a Olivia, linda. E o Litam. Cadê o Litam? Cadê o rapaz? Tem um rapaz na família. Olha aqui, gente. Tem um rapaz na família. Levanta pro povo não vê você. Olha como é que ele é lindo, ó. Esse é o rapaz da vovó. Olha. Meu neto, meu amor. Eu amo demais. Coisa linda. Dia das crianças, né? Feliz dia das crianças, pra todas as crianças. Tô muito feliz com a presença de vocês. Hum, muito feliz. Tem um rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.